Muito bem, estamos aqui, uma vez, para nós, uma oportunidade, vamos tratar um pouco das ações que nós estamos vislumbrando aí com referência ao Covid. Doutor, senta aqui, por favor. Aqui ao meu lado, o secretário de Segurança e Trânsito, doutor Danilo, presente aqui junto. São medidas que nós estaremos alinhavando para implementarmos as novas políticas aí que nós vamos colocar. Primeiro dizer a cada um dos nossos amigos patrocinenses, ao nosso lado aqui também, o secretário de Saúde, Luiz Eduardo, a importância que nós estamos dando para o momento. Nós temos números confiáveis na data de hoje que mostram claramente as informações que nós estamos colocando, em especial, com referência à situação da Covid no nosso município. O secretário está aqui, me passava hoje pela manhã, secretário, os números que nós temos aí com as internações. Mas o que mais nos chama a atenção, apesar de que tenha aumentado o número de casos confirmados, mas nós temos durante a semana as confirmações, e é o que nós estamos trabalhando, em cima desse monitoramento dos casos confirmados. Hoje, então, apesar de termos o número de casos ativos, em 80 casos, nós temos hoje em patrocínio apenas dois casos de internação em função da Covid. Nós temos mostrado, quem tem acompanhado o nosso relatório, vamos dizer assim, nós temos, de todos os leitos do nosso sistema único de saúde, 34% com internação de UTI. É um número que nos deixa muito confortável para fazermos as medidas que nós estamos tomando. E é importante ressaltar a cada um daqueles que nos acompanha agora, a importância que nós estamos dando para esse monitoramento. Nós temos pedido, e eu estou aqui novamente, nesta sexta-feira, para de público, pelas ondas da rádio, da internet, enfim, pedir mais uma vez aos nossos patrocinenses que se atentem ao cumprimento daquilo que já está decretado. Aqui ao meu lado, o secretário Danilo. Nós estamos agora alinhavando operações de enfrentamento e de maior intensificação na fiscalização, feitas pela CETRAN, e que nós vamos, a partir de hoje, estarmos implementando com maior rigor fiscalizações nos bares, lanchonetes, restaurantes, comércios, de maneira geral. para que seja efetivamente cumprido as determinações do comitê que estão vinculantes na questão da Covid-19. É importante ressaltar que nós, aqui em patrocínio, temos feito o dever de casa no sentido de nos anteciparmos a todas essas informações e fizemos a criação de novos leitos de enfermaria, novos leitos de UTI, compra de equipamentos. Enquanto nós colocamos todo o comércio, vamos dizer assim, toda a cidade de quarentena, em que nós impedimos a realização dos trabalhos, durante esse período, nós fizemos a compra desses equipamentos, nós nos estruturamos para que pudéssemos ter o conforto exatamente nesse momento de estarmos com o comércio regulamentado, com o uso de máscara, com o uso de gel, com os distanciamentos, com todas as atividades econômicas e sociais dentro de uma organização. O objetivo nosso aqui hoje, em primeiro lugar, tranquilizar a nossa população, ao nosso povo em patrocínio, de que estamos acompanhando com toda a seriedade, com todos os mecanismos, diariamente o secretário de saúde, Luiz Eduardo, faz o mapeamento, diariamente visita o pronto-socorro, visita a Santa Casa, hospital, medicina, enfim, estamos diuturnamente acompanhando 24 horas atento a essas movimentações. É importante dizer que já está mais do que comprovado que não adianta medidas decretadas simplesmente para as pessoas tomarem a consciência. Nós precisamos da conscientização individual de cada cidadão na nossa cidade para nos ajudar. não tem como um efetivo que a Secretaria de Segurança tem implementar fiscalização para que o nosso comércio limite de forma clara. E a última medida que nós, enquanto prefeito, queremos tomar, mas, se necessário, vamos tomá-la, seria novamente retroceder e implementar as restrições que já foram implementadas. Mais uma vez, nós viemos aqui de público, conclamar a todos que nos ajudem, que fiscalizem, que nos ajudem também nessa empreitada. É importante a conscientização e é isso que a administração pública tem feito. Tranquilizo, por final, a cada um dos nossos patrocinenses de que os números que nós temos hoje, que são informações importantes, são através destas informações e que as decisões são tomadas. Nós temos, na data de hoje, um total de pacientes de patrocínio com o número de 13, ou seja, desses 80 que estão aqui ativos, nós temos 13 pessoas com o número de patrocínio, das quais apenas duas estão internadas em UTI. As outras 11 pessoas estão nos leitos de enfermaria, ou seja, estão aguardando com a saúde em condições saudáveis para poder retornar. As demais pessoas estão em casa. Isso que é importante dizer. Dos 80, nós temos 67 pessoas no ambiente familiar aguardando passar o período de quarentena, ou seja, aguardando os 7 dias ou 14 dias. Não é este o número que, para nós, gerenciadores da saúde, que estamos atentos, nos incomoda ou nos alerta. O número que nos alerta é exatamente esse, da quantidade de leitos de UTI, de leitos de enfermarias que estão sendo utilizados. Porque é esse que indica a situação de alarme, é isso que indica que a situação está fora de controle, é isso que indica que nós poderemos ter realmente um caos na saúde. Portanto, finalizo aqui. Não temos nada nesse sentido. A cidade está com os seus leitos de UTI, com a utilização dentro de um patamar excepcional, os leitos de enfermaria da mesma maneira, e estamos fazendo todas as medidas de combate, de precaução, e dando tranquilidade para que isso ocorra. Nós vamos, como eu disse, a partir de hoje, intensificarmos mais ainda esta questão da fiscalização. Os decretos não precisam, por hora, de alterações. A CESTRAN já tem muitas medidas aí para colocar. E nós vamos, mais uma vez, partir para essa fiscalização com endurecimento, porque tem nos parecido, não é, doutor? Que as pessoas estão achando que a situação aqui está um cenário de uma ilha paradisíaca. E não é bem isso. Nós sempre dissemos que, mesmo na anormalidade, nós precisaríamos de organização. Nós estamos com uma situação anormal, porém organizada. E é isso que nós vamos manter na nossa cidade. Então, meu muito obrigado a todos. Estamos aí, se tivermos algumas dúvidas. Perfeito. Primeiramente, parabéns aí pelo baixo de mortandade de pessoas em patrocínio. Enquanto outras cidades estão até o dobro dos óbvios em patrocínio. O senhor acredita que essa pouca, as poucas mortes que estão acontecendo foi devido aos decretos, o senhor foi o primeiro a lançar decreto aqui no Triângulo Mineiro. Você acha que os decretos ajudaram bastante? Acho que todas as medidas contribuíram. As medidas da saúde foram excepcionais. Tomamos, como temos debatido com o Estado, mostrado, está aqui o secretário, que diuturnamente, diariamente, trata diretamente com o Estado, através do secretarista do Aldo Saúde, através dos órgãos reguladores, informando as medidas que nós temos tomado. O patrocínio teve um caso sui gênesis, foi a primeira cidade do interior a ter um caso confirmado de coronavírus. Tomou as iniciativas que deveria tomar de forma urgente, implementou serviços como serviço de atendimento domiciliar, criamos protocolos de atendimento. Enfim, além de ter investido ainda mais na construção, na criação e na compra de equipamentos. Fizemos mais leitos de enfermaria e mais leitos de UTI. Isso nos possibilita estar com essa folga. Eu me sinto consternado, me sinto pesaroso e com o coração apertado com todas essas mortes. Mas, infelizmente, eu tenho a consciência tranquila de ter tomado e estar tomando todas as medidas. Eu tenho dito que esse é um cenário que qualquer prefeito jamais na sua vida pensou que passaria. Mas eu estou, primeiro, com Deus na minha cabeça, com as minhas mãos e com a minha mente tranquila de estar tomando todas as medidas para o bem-estar dos nossos patrocinenses. Prefeito. Rafael Pires, Rádio Módulo. O senhor acredita que a população estaria menosprezando a situação delicada de patrocínio devido aos casos registrados? Infelizmente, você tem um pouco de razão, ou para não dizer até um pouco muito. As pessoas têm achado que patrocínio tem tido essa oportunidade de estar experimentando, diferentemente de outras cidades que estão com os comércios fechados. a exemplo da própria capital, cidades vizinhas. O que nos importa não é sermos melhores do que qualquer cidade. O que nos importa é que a nossa população realmente tem que ter essa consciência. Estou aqui hoje para dar esse sinal de alerta para que a população... E agora, a gente costuma dizer que as pessoas precisam sentir a presença ostensiva para poder estar cumprindo. Então, a partir de hoje, a Sextran vai, mais uma vez, intensificar mais uma vez e cobrar, inclusive, autuando e, se necessário, até tomando as medidas contra todos os comerciantes que não estiverem se adequando, que não quiserem entrar nessa colaboração. Isso é muito importante. A população precisa entender para que nós não retrocedemos. É isso que nós mais esperamos. Prefeito, boa tarde. Erazo da Rádio Difusora 95. Em recente entrevista, o senhor disse que faltava uma posição do Estado referente ao Minas Consciente, para a Patrocínio estar aderindo ao Minas Consciente. Esse ok, esse sinal já foi dado através do governo do Estado, aqui para a cidade de Patrocínio, prefeito? Na verdade, quando nós colocamos a questão do Minas Consciente, nós colocamos ela de forma muito tranquila. A princípio, o patrocínio está com todos os índices, está dentro de expectativas que o próprio Minas Consciente traz. E, apesar de ser um protocolo excepcional, nós não discordamos disso, o patrocínio tem feito até mais. Tem alguns segmentos que possam, às vezes, estar em abertura, mas, em contrapartida, o patrocínio tem dado mostras de muito maior organização em outras áreas, em especial nessa questão da saúde, especificamente na criação dos leitos, na gestão pública, na aplicação da amostragem, na testagem, tudo isso tem mostrado que o patrocínio está realmente, vamos dizer assim, no caminho certo e está fazendo as coisas acontecerem. Tenho certeza de que qualquer órgão do governo está vendo o que nós estamos fazendo, está consciente, Secretaria de Saúde, enfim. Nós estamos muito tranquilos com relação a isso. Volto a dizer, o que é preciso? Preciso que as pessoas realmente façam adesão e cumpram realmente, que já está decretado, não precisa mais decreto, já está aí. Correto, doutor? Prefeito, Fernando Cássio, Difusora 98, o patrocínio registra cinco mortes nos últimos sete dias. Este não seria o momento de rever o funcionamento do comércio? Na verdade, cada morte dessa, Fernando, foi assim, Rodrigo, ela é colocada de forma muito objetiva. Nós estudamos os protocolos, todas as medidas, está aqui o Secretário de Saúde ao meu lado, todos os protocolos de cada uma dessas mortes que ocorreu foram amplamente estudados pela equipe, analisadas as sequências e as medidas. Não houve, vamos dizer assim, falha, não houve o rompimento do protocolo, o protocolo foi seguido de forma natural, com o atendimento. Então, assim, infelizmente, eu costumo dizer, e eu posso assegurar a vocês, a fatalidade, ela ocorre. Nós estamos aqui, eu não posso medir pelos acertos, eu tenho consciência de que a gente aqui é medido muito mais pelos erros, mas eu estou consciente de que nós estamos fazendo de tudo que está ao nosso alcance, até fora dele, para trazer a qualidade de vida para a nossa população. O simples fato de fechar ou abrir é que salvaria essas cinco pessoas. Se a gente tivesse isso, eu com certeza faria isso, com certeza teria fechado, nunca foi e jamais seria isso. E eu, de coração, eu sofro junto com cada uma dessas famílias. Para mim, cada patrocinense que falece, em motivo desta enfermidade, é uma morte para mim como prefeito, é uma morte que eu sinto, eu me sinto consternado com a família. Agora, eu tenho uma cidade para tocar, eu preciso gerenciar essa cidade, eu preciso fazer gestão pública e atender, acima de tudo, como prioridade à vida humana. É isso que eu tenho feito de coração, com carinho, com muita seriedade, e eu tenho certeza. Os números estão mostrando isso, que estamos indo no caminho certo, estamos conseguindo. As pessoas que têm essa contaminação pelo Covid, o índice de fatalidade nosso é muito inferior ao índice nacional, até o índice mineiro, vamos dizer assim. Nós estamos dando pronta resposta aqui com todos os equipamentos. Me preocuparia muito, me preocuparia muito, se chegássemos aqui hoje, tivéssemos aqui leitos de UTI em 85%, 90% de ocupação, como várias cidades mineiras estão hoje. Aí seria um sinal de alerta vermelho para nós. Mas, tendo toda a condição para tratar, tendo todos os protocolos para tratar, infelizmente, guardar para acompanhar cada caso. Perfeito. A minha pergunta do site portilho.online justamente era essa que o senhor acabou de falar, que, se patrocínio em algum momento, preencheu todas as UTIs que estavam disponíveis. Isso é uma coisa de vitória. Não, nunca tivemos, ao contrário. Estamos com uma larga vantagem em cima desses índices. Além disso, nós sequer, todos é de conhecimento público, que o Centro Viva a Vida ou Aliação, mas, enquanto nós temos algo em torno de 30%, 35%, não tem o menor sentido, porque as pessoas, ainda que nós tentamos proteger a todos, mas, num determinado momento da sua vida, pode se contaminar com esse vírus. O que importa é se nós temos condição para tratar da melhor maneira, e é isso que nós estamos preparando. Prefeito, patrocínio esteve recebendo pacientes de outras cidades, e até mesmo de outros estados aqui, nos últimos dias. como está essas conversas do senhor com o prefeito aqui de patrocínio, com os outros prefeitos, com as outras prefeituras, para atender as outras cidades, principalmente da nossa região? Nós temos tido uma conversa muito tranquila. Tenho pedido, inclusive, ao secretário, que, dentro das possibilidades, atenda. A postura da Secretaria, hoje, de Saúde, é no sentido de ser parceira, ser colaborativa. Nesta parceria, entra também a atuação da própria Santa Carta. Homologamos mais dois leitos também, quatro lá no MedCenter. Então, o MedCenter, hoje, tem seis ou dez leitos. Sete leitos que são cedidos para o Sistema Único de Saúde, ou seja, gerenciados pela Secretaria Municipal. Todos esses leitos estão disponíveis no Sistema Único. Não é patrocínio, que é o gestor, inclusive, eu já até anunciei. Nós temos pedido ao Estado reservas no sentido de também nos dar segurança para que o município possa ter condição para a sua população. Temos sido atendidos. Estamos recebendo, sim, pacientes de fora. É importante dizer isso. Estamos recebendo. É nosso papel. E eu fico feliz de ver que vocês veem, de 80 casos, apenas 13 nós temos hoje, e dos quais apenas dois estão em UTI. Os demais pessoas, quando não são de fora, são outras enfermidades que estão na utilização. Isso nos deixa muito tranquilos para voltar naquela pergunta anterior. O patrocínio está com a condição de saúde tranquila do ponto de vista de poder avançar. avançar na medida em que essa situação da nossa capacidade de pronta resposta for deteriorando, aí nós temos que voltar, retroceder com as medidas de retaguarda. Prefeito, desde o dia 14 de março, quando o patrocínio registrou o primeiro caso de coronavírus, até hoje, que a Secretaria Municipal de Saúde divulgou 893 casos confirmados da doença, qual o momento mais te preocupou e por quê? Nós já tivemos muitos momentos aqui. Essa é uma pergunta muito boa. Acho que todo gestor público, sério, que tem família, todos vocês sabem que a gente tem família aqui. Meu pai, o senhor João Marra, com 91 anos, em casa. Eu perdi, todos sabem, uma tia, pelo Covid, 94 anos. Me preocupa, sim, todos os dias. Existiram momentos em que essa curva não parava de subir. Então, nós tivemos uma dificuldade tremenda. Ao contrário do que muitos possam pensar, a nossa preocupação não é simplesmente manter as coisas abertas. Eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas podem não interpretar da maneira correta, mas manter o comércio, manter as empresas, manter a cidade em funcionamento é promover saúde. Porque o trabalho é saúde. Porque as pessoas irem para o trabalho, terem condição de fazer alguma atividade, ou até ginástica, ou até mesmo praticar um esporte, isso é saúde também. Então, você simplesmente segurar as pessoas dentro de casa, talvez não seja a receita ideal para cuidar da saúde delas. Eu tive essa preocupação durante todo esse período, mas eu estou consciente de que, apesar de todas essas dificuldades, o que mais nos preocupou foi em montar a estrutura de atendimento. Mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria, e aí, sim, a sua pergunta é muito válida. Foi quando nós começamos a buscar os equipamentos e nem sequer os fornecedores queriam vender ou entregar. Quando vendia, não entregava. Então, isso nos preocupou muito. eu acho que é um momento que nós brasileiros sentimos que a coisa estava se perdendo. Hoje, não. Graças a Deus, nós estamos aí com estrutura toda montada, com muito mais tranquilidade e passamos a conhecer mais do problema. Finalizo. Primeiro, pedir muito a cada um de vocês da imprensa. Nos ajudem a conscientizar. Não adianta o prefeito fazer decreto igual o doutor chega para mim e fala assim, mas só se não for lá e prender todo mundo, porque não tem mais condição. Já está dito que é para ter espaçamento, que o comércio, se quiser funcionar, tem que respeitar. Então, eu estou evitando isso. Eu estou evitando a medida drástica. Por isso, eu quero pedir. Hoje, eu estou aqui para pedir. Eu quero pedir aos empresários, aos comerciantes, aos trabalhadores que respeitem. Esses decretos todos foram feitos com base em fundamentos da saúde, fundamentos técnicos, que muitos dos quais eu não domino, mas eu estou cumprindo. Uma das primeiras cidades a dizer que foi obrigatório o uso de máscara foi aqui. E vocês da imprensa sabem disso. Então, às vezes, a gente ainda depara com alguém sem a máscara. Eu digo, mas está dito. Então, é isso que nós precisamos. Nós vamos intensificar e continuar vigilantes. Per, agradecer muito a cada um, mas acima de tudo a Deus. Porque sem ele, nós não dávamos conta de ter chegado até aqui. Muito obrigado a todos. Zio. Obrigado.